Música k o bei tem A gente não se vê em casa, que sou eu o que me veja Não vou pôr e a gente que não é o que eu vejo E não vou me fazer essa A gente não se vê em casa, que sou eu o que me veja E só eu o que me veja E só eu o que me veja E não vou te ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá